Oi gente, tudo bem com vocês? Meu povo, comigo tudo ótimo, graças a Deus, eis-me aqui de cara lavada, né? Hoje eu vou fazer vídeo de cabelo, o cabelo tá horrível, gente, hoje essa semana eu não cuidei muito dele, então ele tá assim meio, olha, sem forma, aqui em cima como ele tá, né, todo grudado, assim, já sem muita forma, tá precisando realmente dar um trato essa semana, eu não cuidei muito, e hoje eu vou tirar o dia pra cuidar dele, e aí eu vou usar a linha Sol da Natura, né, vou dar uma tratada nele com a máscara Express Cacheados e Crespos da linha Sol, né, vou usar o shampoo e o condicionador da linha e o creme de pentear, tá? Então eu vou, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou lavar, vou passar só a máscara e depois eu vou voltar só pra finalizar, tá bom? Finalizar com o creme de pentear da linha Sol, tá bom, gente? Então, até daqui a pouquinho. Aqui estou eu, gente, de volta, né, cabelo devidamente lavado, e agora eu vou tentar fazer milagre com essa máscara, né, gente? Tem um pouco, mas eu acho que dá, né? Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Eu acredito que vai dar, vamos ver aqui. Eu vou adiantar o vídeo, né, vou pausar pra não ficar longo e tal. Então, gente, só falta esse pouquinho aqui, olha. Já passei aqui no cabelo todo, gente. Eu achei que o... que a máscara não ia dar, gente, mas pelo que eu tô vendo, ainda tinha bastante aqui, viu? Pelo que eu tô vendo, foi a conta certa, ainda acho que ainda vai dar pra dar uma caprichada do lado de cá, que eu passei pouco achando que não ia dar, né? Eu passei, diminui a quantidade do outro lado, achando que a máscara ia ser pouca, que não ia dar, mas não, acho que tinha bastante máscara ainda, porque deu, né? O certo é passar só dando comprimento pras pontas, né? Dar uma caprichada melhor nas pontas. Mas aqui eu passei, mas eu passei um pouco assim... Com receio, né, de não dar, então eu vou dar uma caprichada cá agora, com o que sobrou. Vou dar uma caprichada, ainda tem bastante, gente, ó, pra isso. E eu achando que não ia dar. Engana, né? Então, deixa eu caprichar aqui agora, porque eu achei que não ia dar, né? Passar um pouquinho mais, principalmente, nas pontas, né, que são mais secas, mais ressecadas. Acho que ainda tem aqui, olha. Acho não, ainda tem, olha. Então, as aparências enganam. Olha isso, ainda tem bastante. Agora sim, acabou. Agora o bom dessa embalagem, né, gente, é que a gente aproveita até a última gota, né? Porque é só ir apertando, ó. A gente aproveita até a última gota, essa embalagem, ó. Agora sim. Agora acabou, ainda tem bastante aqui, olha. Então, até tem que ter passado muito mais nesse lado, mas tudo bem. Acho que agora é suficiente. Praticamente, eu já passei bastante, não precisa mais passar um pouco nesse meio. Gente, eu não sei vocês, mas esse meio aqui no meu cabelo, olha. Ele fica tão ressecado, eu não sei porquê. Essa parte aqui, ó. Fica no ressecamento, às vezes eu hidratato bastante, tal, mas... Ele vai ficando ressecado. Pronto, gente. O cabelo devidamente hidratado, né? Agora vamos esperar o tempo. Que eu nem sei. Eu sei que é uma máscara express, então, assim, não deve ser muito tempo, não, né? De ação. Eu nem olhei aqui, deixa eu olhar aqui se eu encontro essa informação. Eita, tá, 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 não tô vendo aqui não, gente. Nossa, eu não tô vendo aqui a informação de quanto tempo essa máscara deve agir. Um minuto, gente. Um minutinho só. Mas, como eu sou exagerada, né? Eu nunca fico um minuto só. Essa máscara é boa pra gente, quando a gente tá com pressa, né? Que quer agitar o cabelo rápido, dar uma hidratação rápida, fazer uma hidratação rápida. Então, em um minuto ela age. Mas eu vou levar uns cinco minutinhos aqui. Depois eu volto pra vocês pra mostrar. Agora já foi lavado. Depois, né, eu vou lavar, tirar a máscara, né? Passar o condicionador. E venho com o creme de pentear já finalizando, tá bom? Pronto, gente. Aqui estou com o cabelo devidamente lavado, né? Já tirei a hidratação, já coloquei... Já passei o condicionador. Porque ele está devidamente, né? Enxaguado. Agora eu vou usar o creme de pentear da Alianzou. E eu não falei muito sobre esses produtos, né, gente? Aqui é... Sem teste animais. É um produto vegano. Livre de corantes, parabéns e petrolatos, né? Embalagem ecológica. E a embalagem é super, né? É... Como eu posso dizer... Prática, né, gente? Pra gente viajar e tal. Não ocupar muito espaço e tal. Menor ainda. Eu até esqueci de falar. É... Eu até falei no vídeo de comprinhas, quando eu mostrei ele, que eu... Achava que a Natura tinha mudado a embalagem pra essa de 400ml. Mas não é, não, gente. Tem as duas opções. Tem a embalagem de 200ml e a embalagem de 400ml. Eu prefiro essa aqui, né? Que é mais grandona e... Dura mais, né? E o preço também não ficou assim tão mais elevado. Então, em promoção, então, né? Muito melhor ainda, né? Muito melhor. Então, vamos lá. Eu não tenho muita... Muita coisa pra passar... É... Creme de pentear, não, gente. Eu não... Sabe? Eu sou bem prática. Eu não tenho esse negócio de ficar fazendo fitagem. E passo pra lá. Principalmente porque eu gosto do meu cabelo com volume. Então, se você passa... Se eu passo bastante creme de pentear. E faço fitagem e tal. Ele fica com os cachos mais definidos. Mas, porém, fica com... É... Deixa eu pegar... Ah, peguei o pente. Porém, ele fica com aspecto... É... Ele fica com... Sem volume. Eu gosto de volume, gente. Eu amo cabelo volumoso. Assim, acho lindo cabelo com super volume. Eu gosto mais. Então, aqui, ele tá sem nada, né? Mesmo molhado, ele tá com volume. Isso dá pra perceber, né? Que mesmo molhado, ele tá com volume. Mas, quando eu passo creme de pentear. Aí, já perde um pouco o volume, né? Só quando ele seca, é pra... Ele voltar com o volume. Então, como eu gosto de volume. Eu não tenho... Não me apego à fitagem. Aquela coisa bem estruturada. Né? Pegar os fiozinhos assim. Um pouquinho. Ou não. Vou passando assim, ó. De uma maneira bem grosseira. Faço questão de passar assim mais na parte externa. Né? Essa parte fica mais... Mais em cima. Porque por dentro do cabelo. Porque o que acontece? Quando eu passo... Mais assim por cima. Então, essa parte de cima fica... Bem... É... Hidratada. Bem... Com bastante creme. Com... Com... Hidratada mesmo, né? Com aparência boa. Pega bastante creme. E a parte de baixo. Dá o volume. Né? Como ela não pega muito creme. Dá o... Volumão. Que eu gosto, né? Então, se eu passar muito. Aí fica aquela coisa assim meio mirradinha. Eu não gosto de cabelo mirradinho não, gente. Eu gosto de cabelo volumão. E por isso que eu não passo assim, ó. Só nas partes mesmo que precisa. Às vezes eu pego assim, ó. Um monte de creme. Passo assim bem... Principalmente essa parte. Que essa parte aqui, gente. É ultra ressecada. Assim, quando o cabelo seca. Às vezes dá pra ver que tá tudo ressecado aqui, tá? Aí eu faço questão de passar assim. Mas... Nessas partes que vão ficar... É... Pra fora, né? Que ficam... É... Mais aparente, né? Que... Ah, se você... Eu não sei se vocês percebem isso. Mas... A parte do cabelo da gente aqui de baixo. Ela é mais... Parece que é... Parece que o cabelo é melhor, né? Mais bem... Assim... É... Não é ressecado. É uma parte bem mais... Bem diferente, né? Parece que é mais... Mais... Como é que eu posso dizer? Mais liso? Não. Mas parece que é bem mais... Parece que é mais hidratado. Mas... Não respeito melhor. Não é ressecado, né? Principalmente por isso que a parte fica por baixo, né? Então... Aqui... Essas partes... Aqui... Pega mais... Mais sol, né? Poeira, então... A tendência é ficar mais ressecado mesmo. E a parte de baixo... É... Ter a aparência de cabelo mais saudável, né, gente? Então é isso, gente. Aqui, ó. Tem... Não tenho muita ciência. Agora eu dou a penteada, né? Que cabelo... É... Cacheado embaraça muito. A gente acaba de desembaraçar. Tá embaraçado de novo. Tem um cheirinho bom esse creme. Esse... Esse creme da linha Solar. Acho que é um cheiro muito gostoso. A linha Númia também eu gosto, gente. Eu não gosto do cheiro da linha Númia, né? Não é que o cheiro seja ruim, mas é um cheiro muito... É... Verde. E aí, o que acontece? Rouba o seu perfume, né, gente? Rouba o seu perfume. Eu já saí, assim, de colocar o creme da linha Númia, né? Alguém fala assim... E eu tava com perfume, né? Porque vocês sabem que meus perfumes são fortes e que eu passo... E que eu passo perfume sem miséria, né? E já ouvi alguém falar assim... Hum... Um cheiro... Um cheiro é esse. Um cheiro verde. E aí, nossa... O Lúmia tá roubando o meu perfume. Gente, cheio cabelo aqui. Pronto, gente. É isso. Né? Agora eu vou esperar secar. Pronto. E aí, vou esperar agora secar, né? Não sei se eu vou dar uma secada ou não secada ou pra andar mais rápido. E depois eu trago o resultado pra vocês, tá bom? Então, é isso. Pronto, gente. Gente, aqui está o resultado do cabelo, né? Olha como tá esse cabelo. Ainda não tá totalmente seco. Ele deu uma leve secada com o secador, né? Mas ainda tá com as pontas secas. Ele ainda não tá seco. Olha como ele tá, gente. O volume. Ainda não tá o volume não que ele fica, né? Depois quando ele tá totalmente seco, quando eu dou mais uma bagunçada. Eu já baguncei bastante aqui. Às vezes eu jogo ele assim, olha. Fico soltando da raiz. Pra ele ficar mais volumoso. Tem gente que não gosta de cabelo volumoso, mas eu gosto. Então, assim, olha. Vou dando umas chacoalhadas nele. Até ele ficar do jeito que eu quero, né? Mas eu amei. Olha o resultado desse creme. Tá com brilho. Tá com aspecto de cabelo hidratado. Amei, gente. Eu gosto dessa linha Sol. Eu gosto. E essa linha Express, eu acho maravilhosa. Porque, assim, a gente perde muito tempo, né? Tem dia que o cabelo tá feio. A gente precisa fazer alguma coisa. Precisa sair. E vai lá e dá aquela hidratação rapidinha. Que foi o meu caso, né? Já mostrei. E aí o cabelo fica maravilhoso, né, gente? O cabelo tava uma bagunça. Tava feio. Eu tinha... Acho que tinha uma semana que eu tinha lavado. Não. Tinha uma semana não. Tinha cinco dias que eu tinha lavado o cabelo. Então, aqui está o resultado, né? Maravilhoso. Amei, gente. Então, é isso. Beijinho, meus amores. Tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Graças a Deus. E hoje eu trago os usados da semana. Depois de muito tempo sem trazer os usados da semana, né? Hoje eu trago, tá? Então, vamos lá. Começar aqui. Porra, né? Que eu tô usando, né, gente? Tô usando esta base. Não. Eu tô usando.